Quem dera eu, se fossem apenas com as facas safiras. Com a chegada de novo o CS rodando no motor gráfico mais atual, permitindo que o jogo tivesse uma evolução gráfica enorme, imagina-se que as skins ficariam muito mais bonitas. E de fato isso aconteceu. Só não com todas. E eu não estou falando daquelas skins que nada mudaram. Esse vídeo é sobre as skins que tiveram um downgrade com o CS2. Skins que ficaram muito piores do que eram no CSGO. E acreditem em mim. Tem várias. Keydrop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rinha aqui. Pessoal, atenção. Não entendam mal o que eu direi agora, mas é o seguinte. O CS2 tem um sério problema com o preto. Eu não estou falando desse agente careca. Eu estou falando daquelas skins que tecnicamente se destacam pela ausência de todas as cores. Afinal, o preto não é uma cor. O correto é dizer que o preto é a ausência de todas as cores. E no CSGO, muitas skins se destacavam pelo preto. Como, por exemplo, a black tie. Luva que era muito mais escura no CSGO. E as pessoas gostavam dela por conta disso. No CS2, a impressão que dá é que é a iluminação que, na grande maioria das vezes, melhora uma skin. No caso das skins pretas, ela piora. Isso porque as skins passaram de um preto bem escuro para um preto mais acinzentado, um pouco mais claro. Isso também acontece com a Sport Gloves Noctus, a K47 Slate e até com uma versão considerada rara da WPS Mouth, que é uma alpe branca, mas que, quando o float ultrapassa 0.98, ela era e ainda é chamada de AWP Black Scope. Só que esse Scope preto, aqui no CS2, já não está tão preto. Essa skin no CSGO era linda, pessoal. Juro, qualquer adesivo que você colasse no Scope, ele se destacava. E é uma skin que acabou sendo considerada rara e continua tendo, mas ela tinha uma demanda muito maior no CSGO. Porque o fato dela ser muito escura, onde não tem ilustração, e o Scope nesse float completamente escuro, fazia dessa Alpe As Mouth praticamente uma nova skin. Então, sim, pessoal, é correto afirmar que o CS2 tem um problema com preto. E seria legal se a Valve resolvesse. Ainda no mundo das luvas, mas falando agora de uma luva que é bem colorida, não tem nada de preto, quero falar da Vice, que agora não está ruim, mas já esteve muito melhor. E quando eu digo que já esteve muito melhor, eu não estou falando do CSGO. Ela já esteve muito melhor no beta do CS2. Quando a Valve anunciou o beta do jogo, a luva Vice foi a que mais impressionou a comunidade. Em comparação à do CSGO, a primeira versão da Vice no CS2, ela era muito mais brilhosa, as cores da skin pareciam muito mais vivas, e assim foi por quase um ano. Só que, do nada, a Valve alterou a Vice, deixou o rosa da skin um pouco mais escuro, tirou todo aquele brilho, e tipo assim, ninguém estava reclamando da Vice como estava. Eu não entendo porque a Valve fez isso. Filha numa cadela! Eu tinha uma Factory New que eu comprei logo que o CS2 lançou, vendi há alguns meses aí para o Neymar. Oi, Neymar! Não me arrependo dessa venda, mas se, em algum momento, a Valve voltar a Vice para como era logo o lançamento do CS2, é capaz que eu compre uma novamente, porque estava muito louco. Arrisco dizer, inclusive, que estava mais legal que a Pandora. Espera aí, isso é um trote? E vocês sabem como que eu amo a Pandora. Outro problema da skin do CS2, que até então a Valve não demonstrou interesse em arrumar, são as skins holográficas. Gente, de todas as skins holográficas do jogo, a única que ainda tem o mesmo efeito que tinha no CSGO, ou então parecido, é a Alp com Guinier. A cor base da ilustração dessa skin é o azul, mas em algumas regiões, ela muda sua tonalidade para um roxo, e isso graças ao efeito holográfico da skin. Coisa que acontecia também no CSGO com a Printstream, tanto a M4S Printstream, quanto a Diego, quanto a USP, e agora no CS2, a Printstream é só uma skin branca. Sem efeito holográfico nenhum, efeito holográfico RGB, sei lá. O que mais me deixa indignado, é que o criador da skin, ele já solucionou esse problema. Então, para a Valve seria muito simples. Em um pequeno update, ela altera a textura de todas as Printstreams do jogo, e ninguém reclamaria, muito pelo contrário, e todos agradeceriam. A Printstream é uma skin recente no jogo, a primeira, que foi a Desert Eagle, foi lançada em 2020, mas eu acredito ser, se não a skin de maior aprovação, uma das skins de maior aprovação da comunidade. Não à toa, ainda em 2020, em dezembro, na Operação Broken Fang, a Valve lançou a M4S Printstream, e em julho de 2022, a USP Printstream. No CSGO, mano, se você chegava perto de uma molotovil, por exemplo, que estava no chão, ou então passasse por cima, a Printstream saía de um branco para um mix de cores, que envolvia rosa, roxo, verde, azul. Era bizarro, só que era legal. Agora no CS2, é aquilo que eu falei, a Printstream nada mais é do que uma skin branca com detalhes em preto. Esse mesmo problema acontece em outras duas skins holográficas para a K47. Eu estou falando da Nightwish e da Headshot. A Headshot, lançada o ano passado, pouco tempo antes do lançamento do beta do CS2, em alguns cenários, ela tinha um efeito muito semelhante à das skins Printstream. Efeito que agora no CS2 não existe mais. Já a Nightwish, lançada em janeiro de 2022, skin que eu particularmente acho muito mais bonita que a Headshot, o efeito holográfico dela reagia de maneira completamente diferente das Printstreams e da Headshot. E agia de maneira que eu inclusive acho mais legal, acho que era mais interessante, até porque era único. A skin saía de um roxo com rosa e azul, um preto com verde, um verde neon, brilhando no escuro. Isso era genial e morreu com o CSGO. A gente for puxando aí, encontraremos mais skins holográficas no CSGO que no CS2 já não tem graça nenhuma. Acabei de lembrar de uma aqui, inclusive, a Mac 10 Discotec. Deem um ligue no que ela era e no que ela se tornou. O que dizer então de uma skin de Desert Eagle que no CSGO era uma skin dourada e no CS2 é uma skin branca? Gente, juro, nem o maior fanboy da Valve consegue explicar, consegue justificar o que ela fez com a Desert Eagle Golden Koi. É uma skin que faz parte da coleção Bravo, né? Tudo da Fire Serpent é a skin cover dessa coleção. Nunca fui muito fã, mas não deixava de ser uma skin minimamente interessante no CSGO. Custo-benefício baixo, né? Outras mais bonitas existiam. Mas, pô, o cara apaixonado por essa skin e gastou uma nota dela no CSGO 1, 2, 3 anos atrás. Agora no CS2 ele tem que se contentar com uma Desert Eagle branca. E o mais bizarro é que no beta do CS2 ela não estava igual no CSGO, mas estava muito mais parecida, muito mais fiel, muito menos pior. A Up The Prince sempre ficou na sombra ali de Gungner, Dragon Lore e Medusa. No CSGO ela era um pouco mais legal. A impressão que dá é que as cores da skin eram um pouco mais vivas. Ela sempre foi uma skin 880. Uns odiavam, outros amavam. O problema é que agora no CS2 a impressão que dá é que ela perdeu muito de sua cor. A impressão que dá é que ela é uma skin mais opaca e aí aquela fanbase que ela tinha no CSGO que já era uma fanbase pequena agora desapareceu. Ninguém mais quer essa Alpe. Por fim, não tem como não falar, embora já esteja meio manjado, afinal, eu falo disso há meses. Cubis, Emeralds e principalmente as facas safiras. O que a Valve fez com todas as safiras do jogo é inexplicável, injustificável. Aplicar manchas verdes que não só eram inexistentes no CSGO como também acabam completamente com o sentido da skin. Eu não sei o que passa na cabeça da Valve. Sempre foram as skins mais cobiçadas do jogo de maior demanda. Não à toa sempre foram as mais caras também, só perdiam obviamente para as Blue Jams. Hoje, perderam posto para a Emeralds, estão algumas empatadas com Rubis e olha que a Rubi e a Emeralds elas não estão tão bonitas como eram no CSGO. Elas só não estão tão ruins quanto as Safiras. Eu ainda tenho esperança que a Valve vá solucionar isso, não é algo impossível até porque um youtuber gringo chamado James Gregory ele já solucionou esse problema. Ele já criou versões para todas as fases da Doppler muito mais dedignas ao que era no CSGO mas ainda assim melhores, mais bonitas. Nada justifica um downgrade desse tamanho. Nada. Nada justifica também você perder dinheiro comprando skins na Steam ou no lugar errado. Fica a minha recomendação Skins Monkey importante vocês entrarem pelo link da descrição não para eu ganhar alguma coisa com isso mas sim para que você não caia em golpe. Infelizmente golpistas pelo mundo clonam sites, pagam o anúncio do Google para o site aparecer lá em cima na hora que você pesquisa por ele então vai pela descrição é seguro. Aqui no Skins Monkey você não só consegue comprar skins você também consegue trocar. Na hora de comprar atente-se que esses valores que aparecem para as skins que estão no estoque do site para tudo você tem que tirar 35%. Quando você deposita no site você ganha 35% de bônus seja lá o seu depósito. Para isso na hora de colocar saldo no site e a vários métodos de depósito PIX, cartão de crédito boleto, enfim você tem que ativar o cupom DOG o padrão do site te dá 30% de bônus usou o cupom DOG vai abrir para 35%. E aí vai de você se você depositar 100 dólares você ganha 135 depositou 200 270 depositou 1000 ganha 1350 na verdade você ganha 350 1000 que você depositou mais 350 de bônus que é muita coisa. O pessoal acha que você corre o risco de perder dinheiro com skins na hora de vender. Não. Você perde dinheiro com skins na hora de comprar comprando errado. Comprou na Steam comprou em outras lojas que vendem muito acima do que realmente vale caso precise vender na hora de vender você vai se recepcionar. Também no Skins Monkey link na descrição aproveita que foi aí embaixo e se inscreva no canal deixa o like no vídeo tamo junto, valeu pessoal eu e eu vou ficando por aqui até o próximo dia no canal com a show 1337 falow Tchau. 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 Tchau.